Ai, tá limpoando, então vamos ver, curiosa, né, filha, com o pão. Mercadinho tá ali, ó. Quem? Mercado. Nossa, tá aberto. O mercado eu vou ver o meu ouvido aqui, que é mais perto, que é mais perto. Por ali, ó. O café, o que é, não sei o que vai dar conta. É isso aqui, ó. O banheiro. Ó, é loja, carro quebra, blusa? Ah, é. Tem que ver. Tá, hoje. Não sei se vem aqui, não. O carro, pode, 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 pode. Bom dia, vai fazer uma camisa aí. Camisa? Aqui vem. Depois a gente volta pra olhar pra carro. Ah, eu tava esquecendo, tá vendo? Camiseta, com paz, paz e peso. Tem não? Ah? Não, meu irmão tem camiseta. Aí, né, fala pra ele, que eu tenho que ir com manga. Ah, tá, que manga ele não quer. Liga aí pra ele. E o café? Pergunta o café. Ah, acho que é, sim. Só que tá fechado. Tá, eu quero ligar pra ele. Ó, os pitinhos ali, ó. Ai, meu Deus, até não vai. Ó, fechado, ó. Ó, os presos. Um doixo, um misto quente, 14 reais. Ó, a visão é linda, hein? A visão dali é linda. Vai tomar um cafezinho. Não, você vai ligar de internet, liga direto, ué. Ai, que lindo. As fitinhas. As fazendas lá pra cima, hein, Osso. Ó, que lindo. Quem tá lá? Tem quanto lá, né? Os idosos. Tem quanto lá. Quem passa o manuelo? Nem, eu nem ando. O coordenadora? Quando morre o velho, é velado naquela igreja de cima. Aí é velho, né? Voltou na área... Dá um jeito aí pra poder eu peser peso. É verdade. Olha o ventinho agora, que delícia. Olha o teto. É bambu. Agora nós vamos aqui na lojinha. Meu irmão quer uma camisa. É água. Tá, desportável. Cheguinho de camarão. Com queca. Nós vamos arrumar um lugar pra nós almoçar, hein? Aproveitar que nós estamos sozinhas. Tem um prato superior, um prato... É o que você faz? É o outro prato. Tanto que você quer. Segura o copo. Tô segurando. Não, segura o copo que eu aperto. Eu tô apertando e segurando. Você acha que eu sou o quê? Eu mato dois coelhos na caixa dada só. Agora a mamãe falava. Com certeza. O próximo. Essa aqui é a guineta. É a guineta. Não dá pra não. A guineta é o Espírito Santo. Vamos ver os preços, né? Não tem preço não R$35,00 Esse preto aqui tá bonito, só que é P P, P P, P Já fizemos nossas comprinhas Agora nós vamos Andar mais Ai que delícia Tem um vento bom Olha que lindo Os coqueiros A gente aqui dá pra ver tudo Uhum A boca da baleia A boca da baleia é onde? A boca da baleia Olha que maldida da Praia de Anchieta Onde eu falei que sei que dá pra tomar banho O que é matinho não é? Dá pra encher a pé A boca da baleia Olha pra lá tá azulzinho mal Agora tem que enfrentar o salão de novo, né? Pra descer todo santo ajuda É, pra descer todo santo ajuda Um espaço de Anchieta Um espaço de Anchieta Um espaço de Anchieta É, pra trazer Você sabia que é a primeira vez que eu subo aqui? A primeira vez que eu subo aqui É, nossa, fica nem cima Não quero subir mais não Agora eu só quero descer Agora que estava boa A gente tomou um banho de mar Claro, né? Olha que lindo o azul, porque a Maria Duarte não ia ter gostado de vir aqui não. Ah, ela ia ficar de braço cruzado. Ela gosta de praia. Ela me chamou para ir na praia hoje. Na praia é a praia, ela sabe voltar. Que lindo. Agora nós estamos descendo por outro lado. Ali que é a entradinha mesmo, não é por aqui? Aqui. A escada. Isso aqui faz parte? Não sabia não. A chave que era fácil. Ah, tá. Então isso aqui tudo é? É. Nossa, é. Está escrito ali São José de Enxeta. Caramba. Lá de cá é residência. Lá de cá é residência. Lá de cá é residência. Artesanato, lembrança. É a paixão. Aqui tem bastante bandeira do Brasil, né? É. Que é difícil. Olha que lindo, gente. Olha a varanda. Coisa linda. Nossa bandeira linda e maravilhosa. Eu moraria aqui tranquila, ó. Artesanato ali, ó. Crochê, ó. Ó. Parada. Esse negócio de espelha. Como fica nessa? Acho bonito. Com certeza. Se soubessem a passar por aqui. Por lá a gente não sobe que é alto demais. Ela como está acostumada a bater perna de nois. A diretório de grande cor, decotado, short, saia blusa, top e outros. Ah, é. Ah, é. Boas altas. Uma terezinha. Godói no meio, ó. Pego. Então, a manhã é um grande bote aqui. Isso, pode dizer, o pé que eu quero fazer. Eu não vou saber. Eu vou ver. É. Com o pé que eu quero ver. O pé que eu quero ver. Eu vou deixar um bote aqui. se tiver ele da orna, vou botar aqui olha e de em paz ali é um ponto de ônibus? é lindo, hein? diferente, hein? ah tá, pois é que fosse mas lá se quiser se vir também dá para fechar lá e vir olha a prainha ali, olha é tanto, eu falei que aqui dá lá de lá é tudo coxa, né? tem que subir esse morro também mas é mais alto que o outro? nossa desce, sobe, desce, sobe desce, sobe, desce, sobe pegar fururu